Próxima vereadora, Maria Amélia, PSDB. Boa tarde a todos, boa tarde a você que nos assiste pela TV Câmara, também pelos canais virtuais. Neste momento nós estamos no tema livre e hoje estamos na 25ª sessão ordinária. E hoje pela manhã nós tivemos a grata alegria de três projetos aprovados. Quero aqui compartilhar com você que está nos assistindo agora, que foram três projetos importantes. O primeiro deles foi a nomeação da Praça São João Maria Vianney, que fica ali na rotatória, no entroncamento junto à Avenida Santa Maria e Ademar de Barros. E ali também, para você que está nos assistindo, inclusive o secretário acho que gravou um vídeo ontem lá, nós já gravamos esse vídeo há uns três meses, que um pedido nosso está sendo atendido ali, que é a ligação da Ademar de Barros para a da Avelino. Vai ser feita uma grande rotatória e que liga também a Avenida de Cima. Quem pode me ajudar, que eu esqueci o nome daquela Avenida lá de cima? Avenida do Chibatão? Getúlio Vargas, obrigada. Então vai ligar, dá acesso para quem vem pela Ademar de Barros a ligar todas essas avenidas, da Avelino e a Getúlio Vargas. E aí as pessoas que já utilizam daquele lugar não vai precisar ir até lá a Gates, a rotatória da Gates, para fazer o seu retorno. Então é uma obra que já está sendo implementada, em breve nós vamos poder já utilizar dessa grande rotatória que está sendo construída ali. Então aí nessa praça, ela fica ali nesse entrocamento, na subida. E aí foi um pedido dos moradores locais e atuantes lá da Paróquia Santa Cecília, na Igreja São João Maria Vianney. Então nós vamos denominar essa rotatória, que é uma praça, como São João Maria Vianney. E depois levaremos a Claude já, já está sendo feito os pedidos para revitalização, para o plantio de árvores, para um caminho bacana onde as pessoas já ultrapassam, que já possa ser feito um intertravado. Então vai ficar bem bonito ali, com iluminação, tudo certinho. atentos às redes que ali passam, passam rede de esgoto, de água, mas isso tudo eles já sabem como mexer. Então conte com essa vereadora. O segundo projeto, no dia de hoje, foi sobre a denominação da praça que fica no final da Rua Pedro Guiri. E é em homenagem ao senhor Amauri Fernando Lencioni, que ele foi morador ali durante muitos anos, e é também da Paróquia Santa Cecília, uma pessoa fantástica. Então, como a praça ainda não tinha nome, nós descobrimos isso. E hoje ela vai receber esse nome, que também passará por uma revitalização. Iremos destinar nossas emendas para que essas duas praças recebam este carinho do nosso mandato. E também outro projeto muito bacana, que é a Rota dos Peregrinos, a Mãe Aparecida. Então, mais uma vez, agradeço a todos, em especial a equipe do meu gabinete, que pudemos fazer aí uma reportagem sobre o percurso. Tivemos conversas com Edinho Guedes sobre essa rota. Também com o Contur, na ocasião, quando a Rosina ainda estava como presidente, vamos retomar esse assunto para que essa rota possa ser emplacada e que as pessoas possam utilizar mais vezes no ano. É uma rota muito bonita, uma rota muito bacana e que inspira muito as pessoas numa contemplação ao caminhar. Então, conte comigo também. Foi um dos projetos que nós aprovamos hoje aqui nesta casa. Agora eu vou pedir aos técnicos que coloquem pra gente o primeiro vídeo, por gentileza, sobre um pedido que nós fizemos em 2021 e que agora fomos atendidos. Então, é com alegria que eu quero apresentar pra vocês. Avenida 9 de Julho. Estou aqui hoje pra mostrar pra vocês que mais um pedido nosso foi atendido. Nós passamos aqui em 2021, aliás, a gente sempre passa porque é caminho pro bairro onde eu moro. Então, tanto você que atravessa pela calçada do Verdinho, como também a outra calçada, do lado do posto do Colégio Verdinho, da Escola Verdinho, você pode perceber que a equipe de mobilidade, a Secretaria de Mobilidade, na pessoa do Verdinho, atendeu o nosso pedido. Existe ali uma rampa, uma rampa não, um degrau onde muitas pessoas com deficiência tinham dificuldades de passar. Então, nós fizemos a solicitação e agora o nosso pedido foi atendido e nós viemos aqui. Mostrar pra vocês que quando a gente anda, a gente caminha pela cidade, a gente vai entendendo a necessidade da população e vai fazendo os pedidos. E aí, eu tive a grata alegria de ter esse pedido atendido e quero que vocês contem com a sua vereadora, a vereadora Maria Ney. É isso, quero agradecer toda a equipe de mobilidade. Foi muita insistência, a gente faz esse caminho a pé. Eu tinha dificuldade de subir o degrau de tão alto que ele era. Então, uma pessoa com deficiência já tinha mais dificuldade ainda, uma mãezinha com carrinho de bebê. E eu fiquei muito feliz em ver uma mãezinha passando por ali, com segurança, com seu carrinho de bebê. Então, é um pedido que a gente olha para a cidade de Jacareí. Então, muito obrigada à Secretaria de Mobilidade e a todos os envolvidos nessa realização desta obra. Também quero partilhar com vocês que eu estive presente na semana passada, no terceiro ano de aniversário do Instituto Idedicar. Vou pedir para os técnicos que coloquem para a gente aí a imagem. Aí algumas pessoas que estiveram presentes neste momento. Foi um momento ímpar, muito bacana. Eles têm o meu total apoio. Inclusive, a gente entrega as emendas para eles. É o segundo ano que eu mando emenda para eles dedicar. Uma obra muito bonita, que tem como uma mensagem, ajude a gente a continuar ajudando. Então, é um trabalho que eles realizam com muito carinho, com muito amor. Um prédio maravilhoso, que foi construído a muitas mãos, muito apoio, muita gente ajudando. E quero saudar aí a Nádia, que hoje está na direção geral, como presidente da Idedicar, mas também a Lucila, que está longe de nós, está lá na Europa, morando na Europa, ela e seu marido, sua família, mas que é a pessoa que vendeu a sua chácara para construir essa instituição junto com os amigos. Pode colocar o próximo... Ah, desculpa. Só agradecer aos jovens que fizeram a apresentação de Taekwondo. Eles estão abrindo uma nova unidade aqui no Jardim Paraíba, final do Jardim São José. E podem contar com essa vereadora, que nós estaremos lá para prestigiar em breve. Aí, no próximo slide, a Nádia no meio. E eu fui convidada para entregar os brindes às pessoas que colaboram com esse projeto e também recebi um brinde, uma homenagem aí da Nádia. Muito obrigada pelo carinho de sempre. No próximo slide, uma prestação de contas que nós fizemos lá na Paróquia Santa Cecília, a pedido do meu parco, para que nós pudéssemos falar sobre o que nós fizemos nesses quatro anos. Então, eu tive a oportunidade de levar todo o trabalho que nós fizemos para as pessoas que eles já seguem, mas o padre fez questão que nós fôssemos lá. Então, muito obrigada, padre Messias, obrigado pela oportunidade. E foi sempre um prazer estar na comunidade, vivenciando junto com vocês este momento aí. No próximo, pode colocar o próximo, também fui convidada para estar no Lar Fraterno da Cássia, nessa feijoada que já é realizada há mais de 30 anos. Então, agradecer aí o doutor Celso Abrão pelo convite e também ao Wagner, o atual presidente da loja Harmonia, arquitetos da Harmonia. Aí eu com o Giovanni, o Wagner, o presidente da UB, também a Ana Lourdes, que é uma amiga de adolescência. E para aqueles que gostam de ficar no plantão analisando o que a gente está bebendo, o que a gente está comendo, só para informação, eu não tenho hábito de consumo de bebida alcoólica, tá bom? Então, esse copo era um copo de suco de morango, muito delicioso, preparado para quem estava lá. Então, só para deixar isso claro, né? Porque outro dia eu fui fazer uma caminhada, parei para almoçar, disseram que eu estava tomando um choppinho, mas eu não gosto de bebida, não, não acho legal. De vez em quando a gente aprecia, mas longe do trabalho e longe também de qualquer outra ação. Não recrimino, mas não é do meu feitio, tá bom? Próximo, aí também lá no lar, com o Paulinho, nosso amigo, Valéria, minha assessora, a Cíntia também, que está aí, que colabora sempre com o meu mandato, aí o senhor Rubinho, que também, como diz o filho dele, só você mesmo, Maria Amélia, para conseguir uma foto com o meu pai, porque ele não tira foto com ninguém. Tem que ser muito amada. Então, muito obrigada pelo carinho de todos vocês, viu? No próximo, aí o nosso trabalho, né? Agradecer ao Renatinho, ao José Antônio, à Ana Flávia e toda a equipe de apoio da Terceira Corrida Santa Cecília, todos que foram, saíram elogiando, as pessoas que foram visitar também, saem elogiando. Tive aqui a Ju, Luiz Flávio, que, como parecer, o Flávio correu também. Então, parabéns a vocês, que sempre dão o melhor para a nossa paróquia. E aí, na foto, Valéria, o Orlando, o Zaca, eu aí servindo o café da manhã para o pessoal, o João, do Doutores Colorido. Então, muito obrigada a todos que participaram dessa Terceira Corrida. Foi uma alegria receber gente de outras cidades e foram mais de 500 inscrições. Parabéns, mais uma vez, Renatinho, José Antônio, Ana Flávia, que é a equipe de esporte da Paróquia Santa Cecília. E também toda a equipe que preparou, o pessoal que veio lá da Igreja São João, a Márcia, né? Seu Carlinhos, toda a equipe que pôde ajudar, a Gislaine, que é minha irmã de comunidade, que fez o convite para eu estar na cozinha com ela, ajudando no café. Então, nós estávamos lá a partir das 5h30 da manhã, já estava lá ajudando. No próximo, aí, um momento muito gostoso também, porque neste último domingo, nós estamos no mês das vocações, e este último domingo foi o mês do catequista. E nós comemoramos no sábado, num almoço delicioso também, lá no sítio da Renata e do Vicente. É sempre uma alegria estar junto a vocês. Muito obrigada de todo o meu coração por todo o apoio que vocês dão a mim, a minha família, nessa parte espiritual, na parte política também, né? E nesse apoio que a gente tem para transformar o nosso grupo em uma grande festa. Então, parabéns a todos, e mais uma vez, parabéns. O almoço foi delicioso. E aí, para encerrar, a missa no domingo, lá na Igreja Santa Maria. Essa é a lembrancinha que todos os catequistas do Eixo Eucarístico recebeu. E aí, o meu catequista aí no centro, Pesão e Dona Nena, foram os meus catequistas, e aí eu estou aí hoje com eles, servindo a Deus na nossa paróquia. Muito obrigada a todos pela atenção, e tenha uma excelente tarde, e até a semana que vem. Próximo vereador, Paulino dos Condutores, Podemos. Uma boa tarde a todos que nos assistem ao vivo pela TV Câmara, aos internautas. Obrigado.